É o Masked Game. Sim, vai ter jogo durante toda a temporada. Ou seja, você que é fã do programa vai poder curtir o universo Masked ainda mais e ganhar brindes exclusivos semanalmente. Tá bom ou não, gente? Tá cherry! E o jogador que for campeão no final da temporada vai levar pra casa um grande prêmio. É uma Smart TV 65 polegadas... É um cinema! É um cinema! E uma caixa de som soundbar e a cada semana todo mundo vai poder palpitar qual fantasiado vai ser eliminado. Olha só! E além desse palpite, ainda vai rolar um quiz com perguntas sobre o que aconteceu nos episódios e ainda teremos o desafio do Encontre a Masquinha que é a nossa mascote, que todo mundo ama, que já é conhecida de outras temporadas e que vocês estão vendo agora aí na tela. Essa figurinha aí toda divertida é ela que vai aparecer no programa quando você menos esperar. Demais, né, Ivete? Demais, amor! Kenia, você está arrasando, trazendo novidades maravilhosas da nossa quarta temporada. Então você que está em casa, fique esperto pra participar. É só apontar o celular pro QR Code que aparece aí na sua tela, fazer o seu cadastro, ou se você preferir, você pode jogar pelo computador. É só acessar no G Show e arrasar! Tchau!